Boa tarde, Ronald, e todos que acompanham a Assembleia em Foco 1ª edição. Vamos aos destaques do portal? Regularização fundiária em Imperatriz ganha destaque em pronunciamento da deputada Janaína Ramos. Em reunião da Comissão de Educação, reitor da UEMA confirma curso de Direito em Timon. E Francisco Najib destaca recursos que municípios receberão para novo piso salarial dos enfermeiros. E para você saber mais sobre essas e outras notícias, é só acessar al.ma.leg.br. É com você, Ronald.